beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal primeiramente quero pedir perdão desculpas aos mais de 50 mil inscritos do meu canal estou há muito tempo sem gravar nenhum conteúdo tá perdão desculpa mesmo mas estou voltando tá com toda a força do mundo bom como você já sabe sem vinheta direto ao assunto porque a Uber Eats está saindo fora do mercado de quem é a culpa de tudo isso gente por favor eu não sou Lula eu não sou o bolso eu não tenho partido certo mas a verdade tem que ser dita tem canais aí né tem pessoas culpando o governo do bolsonaro pela Uber está indo embora a verdade é simples simples cara para que ficar rodeando simples a lei do seguro para os motoboys resumindo tudo aqui para vocês a lei do seguro era risória você motoboy só vai receber o seguro se acontecer duas coisas com você primeira se você ficar inválido vegetando sua família vai correr atrás vai lutar vai lutar vai carregar uma cruz imensa para poder receber esse seguro certo em segundo lugar se você morrer é se tu morrer é que a Uber vai te dar alguma coisa primeiro a tua família vai correr atrás vai lutar vai sofrer da a justiça aí conseguiu aí toma aqui ó o que foi que mudou simples e claro a lei mudou o seguinte a lei que foi mudada do seguro é apenas para dar o mínimo de dignidade para o motoboy cara se tu agora leva uma queda de moto o seguro se tu em serviço for assaltado o seguro cobre entendeu ou seja a Uber não gostou dessas mudanças não gostou o que ela fez ah vou perder muito dinheiro vai ter motoboy caindo ali caindo aqui eu vou ter que pagar isso pagar aquilo ó carcou fora tá tá saindo amigo simples assim não vamos atacar o governo tá se tiver que jogar uma pedra no governo joga uma pedra de cimento joga pedra de isopor não vai fazer nada não vai adiantar em nada tá bom ou seja estão falando tem vídeo aí falando que é o governo que se fosse o Lula a Uber estaria aí tava todo mundo trabalhando ganhando dinheiro bom não sei eu só sei que houve uma melhora a Uber não concordou a Uber Eats né não concordou com isso ela vai continuar aqui no Brasil com outros serviços tá elas entregam aqui de carro entregar é é compras do mercado até a sua casa entregar encomendas que os correios faz fazem né então se você compra uma mercadoria mercadoria o carro é a Uber vai te entregar né esse serviço eles vão continuar e tem novidades aí viu Magazine Luiza também tá chegando com entregas também né tem algumas outras concorrentes que vão surgir aí tá bom mas é isso pronto é isso que aconteceu a Uber tá saindo por causa disso pronto não precisa ficar inventando coisas querendo até isso colocar na nas costas do governo se tiver que colocar na 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 a culpa no 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 Bolsonaro no governo aí poxa mas pelo menos verdade seja dita eles quiseram uma melhora tá o o cara que tá ali ralando né melhor uma pouquinho uma pouca melhora e eles não gostaram um ponto cara para que ficar inventando coisa para que isso e é isso galera vai vir mais conteúdo aí hein falou